Música Meu irmão te solou com a bota, com a bota Meu mano cê tá no sufoco Crocodilo defende com o rabo Cê sabe que na minha mão vira bolso Na minha família nós é ruim Nós não tem pena de trouxa Vingar de um levioso Ei, dizem que ele parece um robô? Agora eu que vou te analisar Essa ideia de onde você roubou Só faz vídeo querendo polemizar Na sua cara vou pisar A um, dois, três ele tá apavorado Ao meia nove cê tomou um pau Pelo muçulmano foi metaforado É verdade Eu copiei o videoclipe do gringo Mas só o clipe e não o conteúdo Do cocielo tu copiou o jeito Copiou as piada, copiou foi tudo Bota peru que inventa personagem Então vamos morrer junto na rima Porque eu sou tipo um imã Atraindo esses youtubers Que no verso sempre muçulmano Humilha, mas não pega a pilha Pede pra mamãe o chá de camomila E já manda entrar próximo da fila Porque agora acabei com a mãe e os filhinho Então pode chamar o caso de família Por isso que eu vou te vencer Te explico o porquê A sua rima alheia Meu nome é Peter Tipo Peter Parker Então hoje você cai na minha teia Esse nerd tiozão Gosta na Marvel No filme ficar procurando Stanley Nessa batalha também tem easter egg Acabei de encontrar Um estranho ali Porque tu não vai jogar um dominó Sei lá Uma coisa da sua idade Quer falar da minha barba Mas você raspou a sua Só pra parecer que você tá na puberdade Eu vou ter que falar uma verdade Já o muçulmano Nunca manja de nada Passa anos e continua com as rima ultrapassada Coelho na cartola Você tá de brincadeira Pelo tamanho da barba E cabe a família inteira Perguntar Inclusive vocês podiam ter se juntado Assim a batalha seria nós três Agora vocês só me deram trabalho Eu tive que humilhar um de cada vez Era teu sonho ir pro Guaraná Mas tu ultrapassado, falido Faz trocadilho Pareci meu tio brum Se te chamarem lá vai ser dois Robertinho e um Tu nunca vai peitar Jovem Bezina Que manhou Tu é mais bosta da cena Acha que sabe rimar Viz tua carreira envolvida nisso Não falo palavrão Isso é previsível Não preciso disso Não me rebaixo a seu nível Já é Vai além Mas o Homem-Aranha É adolescente Pela sua cara Você é o tio bem Ele quer zoar a minha idade Ei muçulmano Vem no sapatinho Já que eu sou tiozão Respeito a história Fiz história Igual no... Ei! Reinaldinho Desculpa se eu esqueci de te atacar É que pra mim você já perdeu essa batalha antes de começar Ele ficou com medo da cima Ah por favor Deve ser porque nosso talento é assustador Esqueceu de me atacar Se for isso tudo bem Mas será que não tem medo de me atacar também? Você tem sete bilhões de views Tem o seu espaço Eu tenho seis bilhões daqui a pouco Eu te ultrapasso os animais Ficou o Brasil Me dá um guidoste Uuuu la la Hoje eu tô ensinando Drake e Josh a rimar Achou que ia mandar uma cima tosca e ganhar Não conseguiu nem ter desse gordão pra te ajudar Mas já nada Nem jogando GTA Os vídeos deu uma melhorada Até porque o seu próprio canal Já é uma missão fracassada Fala vai, vai dormir Essa música é Ei bro, eu sou um maní, vim e sempre humilha Sempre humilha Mas mesmo assim eu não quero intriga Eles se acham grande No estilo liga Mas na verdade São só uma formiga Porque não tem dente e também não tem mão Não tem pé, não tem dedo, então para eu te peço A única coisa de assustado é como esse jogo tosco fez sucesso Toma Micael não sei que lá, Micael não sei o que Eu sei quem é o Micael, só não sei quem é você Não quero ser arrogante, ele é mais interessante Ele é um maluco no pedaço, então já vou ser bruto Agora vou deixar em pedaço esse maluco Ei Will, tá estressadinho? Todo mundo viu Tá precisando? É levou uma bronca do tio Tá ligado que o rimo é louca Tchau, gente Tchau